Esse é a DJ do baile, vai te dar-lhe o papo Esse é a DJ do baile, vai te dar-lhe o papo Fizemos essa homenagem pras quebradas de São Paulo Escuta meu papo, tu sabe como é que é Novinha do Jaguaré, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te comer em pé Novinha do Jaguaré, eu vou te comer em pé Novinha do Jaguaré, eu vou te comer em pé O novinha da Marconi, senta pra sujeito homem O novinha da Marconi, senta pra sujeito homem Senta, senta, vai gemendo Novinha da 17, senta, senta pros pivetes Novinha da 17, senta, 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 senta pros pivetes O novinha do Elipa, vem que cano na minha pica O novinha do Capão, vou socar nesse bundão O novinha do Capão, vou socar nesse bundão O novinha do Capão, vou socar nesse bundão E se é o Titi Bill, caralho, só lançar braba Encontro de MCs, pode copiar